O órfão nordestino que projetou a melhor imagem do Brasil no exterior, numa existência longa e intensa, interagiu com os principais personagens dos 50 primeiros anos de república. Procurou ser justo com cada um deles. Em geral, escolheu bem a quem se aliar e a quem repelir. Mas, para ajudar um sobrinho, no final da década de 1920, prometeu um erro irreparável. Natural de um buzeiro, na Paraíba, Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, aos sete anos, perdeu os pais para a varíola, ficando aos cuidados do tio, um dos homens mais capazes de seu tempo, o barão de Lucena, então presidente da província de Pernambuco. Ele matriculou o menino no ginásio pernambucano, educandário de excelência. Depois, na Faculdade de Direito do Recife. No Rio de Janeiro, Epitácio chega dias antes da proclamação da república. Entre os líderes do regime monárquico, Lucena era o melhor amigo de Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente. O sobrinho é logo indicado para secretário-geral do governo da Paraíba, cargo em que se destaca e é o deputado mais votado para a constituinte federal em 1890. No ano seguinte, a atuação de Epitácio no apoio ao presidente Deodoro chama a atenção de todos. Aos 26 anos, é um prodígio. Deposto Deodoro, por coerência, se coloca em oposição a Floriano Peixoto. E em poucos meses se faz o mais destacado líder dessa oposição. O novo presidente não é de perdoar desaforo, por muito menos mandar a autos políticos a uma prisão na Amazônia. De Epitácio sequer reclama. Oferece-lhe o governo da Paraíba e ele indicasse outro governador à sua escolha. Seria nomeado. O jovem diz não. Floriano o chama para ministro das relações exteriores. Outro não como resposta. Epitácio volta à Paraíba e lidera na região os ataques ao presidente. Floriano decreta estado de sítio, mas deixa livre o jovem oposicionista. Apenas influi para que a junta apuradora da eleição de 1894 não reconheça sua recondução à Câmara. Por que tanto respeito da parte de um presidente autoritário? Epitácio atribuiu a devoção de Floriano a seu tio, que também fez oposição a seu governo, mas não foi perseguido. Sem mandato, casou-se e partiu a uma longa viagem à Europa, a primeira de muitas. Francisca Chagas, a esposa, sucumbiria ao parto de um natimorto. Após três anos, ele se casa novamente, com Maria da Conceição Manso Saião, a Mary, como seria conhecida, 13 anos mais nova do que ele, filha de um médico de Vassouras, estado do Rio. Com ela, teria três filhas. Na sequência desse casamento, em novembro de 1898, assume como titular do Ministério da Justiça, logo no início do governo Campos Salles. Teria muito a aprender com o presidente campineiro, o mais notável gênio político de seu tempo. ministro, chamou Clóvis Bevilacqua para juntos elaborarem o Código Civil. O anteprojeto seria enviado pelo presidente ao Congresso em 1900, mas a tramitação legislativa se estenderia por 16 anos. A educação também esteve a seus cuidados. O Código de Ensino de 1901 é de sua autoria. Primava pelo rigor, pela disciplina. Foi mal recebido pelos estudantes. Protestaram com estridência e arruaças diversas. A reforma foi sustada. Só entraria em vigor, em parte, em 1914. Epitácio não era homem de seu tempo. Estava além, ainda no governo Campos Salles, foi nomeado ministro do Supremo e procurador da República. Na época, o procurador, obrigatoriamente, era um dos ministros, escolhido pelo presidente. Em 1905, Epitácio teria um desentendimento com JJC Abra, então ministro da Justiça, e deixaria o cargo de procurador, permanecendo como ministro do STF. Ele e Seabra ainda teriam fortes embates como inimigos. Outro desafeto do líder populista baiano seria Rui Barbosa, que, curiosamente, se tornaria inimigo também de Epitácio, por entender que ele, como ministro do STF, decidirá a favor de Seabra no episódio do bombardeio de Salvador em 1912, ano em que se aposentaria no Supremo por razões médicas. Problemas na vesícula. A retirada era providencial em tempos de poder de Hermes da Fonseca e de seu odiado valido, Pinheiro Machado. Eleito senador, usou a tribuna para defender sua posição no caso da Bahia. Em seguida, viajou para a Europa com a família. No retorno, envolveu-se na política local da Paraíba. Ele e Rui Barbosa eram reconhecidos como juristas no exterior, ao mesmo tempo apaixonados pelos destinos de suas aldeias. Quando morreu Rodrigues Alves, eleito para um segundo mandato em janeiro de 1919, Epitácio estava na França, representando o Brasil na Conferência de Paz de Versalhes. Convocada a nova eleição, foi candidato contra Rui. Eleito em abril com mais de dois terços dos votos, tomou posse em julho. Nos três anos e quatro meses de seu governo efetivo, o PIB cresceu 7% ao ano em média. Se na economia as coisas iam bem, mantida a estrita austeridade nas contas públicas, na política iam de mal a pior. Epitácio enfrentou problemas em duas principais frentes. A verdadeira guerrilha em que se transformara a agitação anarquista-socialista, iniciada com as grandes greves de 1917, a agitação que o presidente venceria com medidas duras necessárias, e a aliança contra a candidatura de Arthur Bernardes à sua sucessão, aliança voltada também contra ele, Epitácio. Desde 1831, o golpismo militar era fator de instabilidade e de atraso para o país, os militares cultivavam o péssimo hábito de intervir na política na base do fuzil ou da ameaça, convencidos de que representavam a verdade, enquanto os políticos só mentiam e os empresários e proprietários rurais eram escroques detestáveis, a menos que se aliassem aos políticos fardados, é claro. Epitácio não tolerava esse militarismo liberticida. Começou por nomear civis como ministros militares. As reações foram administráveis. Mas, em 1921, uma aliança entre o borgismo gaúcho, o ceabrismo baiano, militares e sindicalistas, convence Nilo Peçanha a encabeçar uma candidatura presidencial hostil a Epitácio. Derrotada a chapa caudilhesca militarista pela União Conservadora em torno do mineiro Arthur Bernardes, em março de 1922, logo tem início a sedições militares em alguns estados. O presidente tenta uma negociação, sem sucesso. No final de junho, é interceptado um telegrama do ex-presidente Hermes da Fonseca ao comandante da região militar sediada em Recife, pedindo para que resistissem às ordens do presidente Epitácio. Envolvido, o clube militar é fechado. Hermes é preso. Em 5 de julho, os militares tentam um golpe de Estado no Rio. Hermes e outros ficariam presos até o ano seguinte. Houve quem acusasse Epitácio de não ser duro e enérgico o suficiente. Em 1929, João Pessoa, seu sobrinho, é candidato à vice na chapa de Getúlio Vargas. Epitácio está em Haia, em que preside a Corte Internacional de Justiça, prova de seu prestígio internacional, mas acaba por se envolver na campanha, também porque não se desce com o Washington Luiz e Júlio Prestes, pessoas difíceis de lidar, embora bons gestores e pensadores. O assassinato de pessoa não relacionado à disputa eleitoral nacional acaba colocando Epitácio no colo do golpismo. Achou que a Revolução não traria consigo os mesmos militares que o enfrentaram em 1922. Pouco depois, ele constataria que o projeto de Getúlio Vargas era o de um ditador militarista, apoiado pelo chamado tenentismo. Desgostoso, afastado da vida pública a partir de 1931, passou os últimos anos afetado por crises cardíacas e mal de Parkinson. Resistiu até 1942. De erros e acertos, se faz uma vida. De erros e acertos, se faz um país. Se o Brasil tivesse acertado tanto quanto acertou Epitácio Pessoa, e errado tampouco, é provável que tivesse do mundo a imagem e o reconhecimento que esse órfão da Paraíba teve.